E no último dia 20 de outubro, no domingo, o Barzinho da Praia celebrou 4 anos. O Barzinho da Praia que fica ali na Marechal Malé, em Praia Grande, já completa 4 anos de vida e de muito sucesso, né? Nosso programa tem o prazer e o privilégio de acompanhar toda a trajetória desde o início. Nós fomos lá inaugurar o Barzinho da Praia, na época com o Júnior, Hugo e Gustavo, hoje ainda, né? Sendo capitaneado aí pelo Gustavo e também pelo Hugo, dois jovens extremamente batalhadores, animados, entusiasmados com o que fazem, comprometidos, né? O Barzinho da Praia que leva sempre grandes atrações musicais, dos mais variados ritmos, né? Alguns frequentam o Barzinho da Praia na feijoada, que acontece pelo menos uma vez por mês, aos sábados. Alguns frequentam o Barzinho da Praia só como barzinho, outros como balada. E o Hugo e o Gustavo, que não param nunca, aproveitaram para inaugurarem um novo espaço. Ali na entrada, onde era o deck, agora é um belíssimo de um lounge. E o nosso programa esteve por lá, conferindo essa celebração de quatro anos de Barzinho da Praia. Vamos ver! Olá, Pedro! Tudo bom? Hoje estamos comemorando os quatro anos do Barzinho, resolvemos fazer um coquetel para os amigos, familiares. Todo mundo que toca durante o ano inteiro vai tocar hoje mais de dez bandas, atrações regionais. O Barzinho funciona de quarta a sábado. Quarta-feira, jogos do Campeonato Brasileiro com telão, cerveja gelada, porções, promoção de cerveja. Na quinta-feira, a gente abre para o público e para a happy hour, promoção de cerveja, double drink. Sexta-feira abre a partir das 18 horas, como bar, como happy hour. A partir das 11 horas, aí começa a balada, três bandas, DJ. No sábado a gente abre às 18 horas, como happy hour, para o pessoal começar a escutar uma música mais cedo, como bar, porções. E à noite temos o pagode sertanejo também. Um sábado por mês nós temos uma feijoada com pagode, que é sucesso aqui na Praia Grande. O Barzinho hoje completa quatro anos. E dentro dos quatro anos a gente sentiu a necessidade de fazer uma área reservada, onde era aberto, fechamos, fizemos um lounge. Para quem quiser curtir num canto mais reservado, pode vir para o Barzinho. O Hugo, por saber que nós sempre patrocinamos eventos na cidade, acabou nos procurando na FISC Guilhermina e nós fizemos a parte do stand-up comedy com ele já há algum tempo. Essa parceria já tem há uns dois anos. Todos os eventos que eles promovem aqui de stand-up comedy, nós estamos com ele. Eu acho que a cidade precisa disso, a comemoração, elevar para cima o comércio da cidade. Então o Hugo faz muito bem isso daí. Ah, o APG e o Barzinho, nós firmamos essa parceria há muito tempo, né? O Barzinho foi uma ideia inovadora que chegou na Praia Grande. Desde o começo a gente sempre acreditou que isso ia dar certo, como hoje a gente vê que deu certo. Vários lançamentos da revista já foram feitos aqui e eles estão presentes em várias pautas, trazendo inovação e um novo conceito de entretenimento para a cidade. Agora com o ambiente totalmente repaginado para atender esse público cada vez mais exigente da Praia Grande e também da região inteira que vem para cá para curtir o Barzinho da Praia. O Barzinho é um espaço delicioso, é um espaço acolhedor. A gente costuma vir com amigos, com a família e inclusive com os funcionários do Colégio Coque aqui da Praia Grande. Nós comemoramos em maio deste ano 37 anos de atuação na área da educação. Nós viemos comemorar aqui com música ao vivo, muita dança, bolo, bexiga, tudo o que nós tínhamos direito. Foi muito bom e todos eles já estão pedindo mais. Estou feliz em poder participar desse momento, porque primeiro é difícil hoje em dia você conseguir manter durante quatro anos um momento de crise no nosso país, um espaço para lazer também. A Praia Grande acabou se tornando um roteiro de grandes atividades e aqui o Barzinho conseguiu se consolidar aqui na cidade como um local de confraternização de amigos, happy hour, já estive várias vezes aqui também. Então, muito contente aí, desejando que eles possam fazer muito sucesso para os próximos anos também. Essa avenida Marechal Malé, ao longo dos últimos anos, ela se reinventou. A gente acompanhou desde o começo da Malé até como está hoje e o Barzinho hoje já virou um charme também aqui da cidade inteira, em especial esse trecho aqui do Forte, que é muito bonito. O Barzinho, ele é um local familiar, um local que todo mundo gosta de frequentar. Muito feliz de estar aqui hoje comemorando o quarto ano desse estabelecimento que realmente vem para ficar. Olha, que satisfação acompanhar desde o início a trajetória do Hugo, a trajetória do Gustavo, à frente do Barzinho da Praia, na Marechal Malé, eles estão sempre inovando, tanto no cadáver quanto no visual, no layout do bar e também, evidentemente, na programação musical. São quatro anos de sucesso, eu tenho certeza, muitos outros anos virão.